Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds, ou só Battlegrounds para os íntimos. E aqui é um gameplay co-op com o meu amigo Bruno Coy, então vamos nessa, vamos usar um pouquinho aqui nesse jogo. Pega aí pra E. Beleza. East. Precisa descer com tudo, tudo não, pode dar uma planadinha se tu quiser, mas é razoável aí. Aqui, cara, tem umas pedras aqui na beira do rio, cara, eu já fiquei ali, eu já matei muita gente ali escondida, porque a galera passava correndo e tava fechando pro outro lado, e ninguém te vê ali, cara. Boa dica, hein. Porque são lugares diferentes, assim, que a galera não tá acostumada, entendeu? Certo, tem um maluco já descendo junto aí, hein. É, é foda, sempre vai ter. Tem um aí do teu lado, mas ele desceu na outra vila aí, cara. É, então, eu tô chegando aí na onde você tá. Ah, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Já tô chegando. Aqui tá pra gente lutear sozinho. Ei, porra. Caralho, desce logo. Tem a 12 já. Peraí, tô chegando. Uma dica que eu te dou, cara, é sempre fechar a porta depois que entrar. Ah, eu faço, cara, eu faço, pra enganar, né. Pessoal, é, e o pessoal deixa aberto e tu fica exposto também. É, e você sabe que já teve alguém na casa ou tem alguém, né. Isso aí, isso aí. Beleza, já tô aqui na... Eu tô pegando as da direita aqui, ó. Sentido é, eu tô pegando as da direita. Se quiser ir pra esquerda, a gente poupa tempo. Se eu pegar alguma coisa aqui boa, eu te falo. E vice-versa. Não, de boa. Deixa eu chegar aqui na... Já peguei uma casinha e uma 12. Ah, tu tá aqui, ó. Entendeu? Pega essa fileira aí da esquerda aqui, pra gente ganhar tempo. Cata um revolvinho. Ó, a pistolinha, a pistolinha. Cara, a pistolinha eu acho que... Minha mulher tá falando que... Pá, a pistolinha é muito ruim. Minha mulher falou que chegou em casa agora e ele tá ficando no corredor falando Pô, eu matei não sei quem. Ela falou que o vizinho escutava e chamava a polícia. Pior que é, né. Que eu falo alto pra cacete, cara. Foda. Ah, não, eu tô ligado, eu também falo alto. Ó, mas eu acho essa pistolinha bem overpower. Power, cara. Já matei uns caras com as pistolinhas. Tu acha? Eu já matei uns malucos de pistolinha. Ó, eu já matei uns malucos no soco, já, velho. Não, no soco eu já matei também. Eu já matei atropelado. O meu primeiro kill no jogo foi atropelado, cara. Caiu de novo? Não, não, não. A minha pistola não tá carregando, minha magna. Ah, agora foi, foi. Tinha travado. É, deve ter dado um lagzinho. Porra, foda. Sempre tem. Já aconteceu de eu não conseguir mais sair do carro. Acontece aqui. Ah, comigo já aconteceu também. Tu pegou tudo já? Capacete, essas coisas? Ainda não. Acabei de pegar uma metranca aqui. Mochila. Ó, tem um capacete aqui, ó, se eu não me engano. Opa. Tem um aqui no corredor, ó. Mochila eu já peguei. Final do corredor esquerdo. Mochila eu peguei também. Final do corredor esquerda lá. Beleza. Tem um capacete. Tem umas munições aí que é... Tu luteou aqui a esquerda toda? Cara, não tem muita coisa aí não, cara. Já fui só pistolinhas, bosta. Nada muito legal. Então vamos... Deixa eu ver onde a gente tá. A gente tá no safe, ó. Vai fechar na ilha mesmo. Ah, é? Pô. Ainda bem que a gente... É. Ainda bem que a gente soltou aqui no meio termo. Então, pra ilha tem duas paradas. Ou a gente vai de barco. O que eu acho bom porque ninguém te vê e tal. Até vê, mas... É mais furtivo. Vamos partir, vamos partir. Bora, bora, bora. Boa. Isso é outra coisa importante, você equipar, cara. Porque sem capacete é um tirinho na cabeça. Tô ligado, tô ligado, cara. O ruim é achar um negócio bom, né? Porcaria, você acha fácil. Opa, achei uma mira. Aparentemente, não. Aquele cara caiu por aqui, hein, cara. Lembra? É, então... Opa, temos aqui, ó. Esse vagabundo tá por aqui. Tem uma escara aqui. Eu matei um... Eu matei um cara assim na outra. Escutei ele fazer um barulhinho. Ó, tem uma mira de 2x aqui, quer? Opa, deixa eu chegar. 2x não, desculpa. A... A... A laser. Opa, ajuda. Tá aí no chão, é melhor do que nada. Melhor do que nada. Com certeza. Beleza. E essa parada dessa... Dessas bombas também são... Ficou bem... Bem bolado, como diria o Silvio Santos. Sim, pô. Ficou da hora, cara. Só pegar umas munições aí. Analgésico também. Deixa eu pegar essa muniçãozinha aqui. Pega aí. 5, 5, 6. O que é ela? Não, não. Já tá... Tô suave, cara. Tô bem de bala também, cara. Ih, tu falou no jogo lá. Ah, tá. Beleza. É, eu apertei o botão errado aqui. Entendi. De boa. Pô, eu gosto daquele sobretudo que tem aí no jogo, cara. Pô, sempre que eu acho, eu uso ele. Não, cara. Aqui não tem, não. Eu acho que o barco é pra lá, ó. Chega aqui. É, aqui é suicídio. Foi aqui que eu fiquei, tá vendo? Eu fiquei nessas pedras aqui. E o... E tava fechando aqui. Fechando mais pra lá. Caralho, vai explodir aqui na gente. Puta que pariu. Eita, mano. É mesmo. Foi perro. Não é melhor entrar em alguma casa? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não fica perto da janela, não. Eu ia fechar a porta, fecha a porta aqui. Pode fechar, é. Beleza. Ó, tem uma 12 aqui do mal, hein. Tamanho dessa 12, mano. Essa 12, o damage é de 100%, cara. Se acertar perto... Caralho. E aqui, ó. Cheio de medkit aqui, ó. Pega aqui. Opa. Porra, teve uma que eu deixei o carro do lado de fora. Explodiu o meu carro, essa merda. Bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Beleza. Caralho, eu tô ficando meio perdido. Bora, bora, bora. Eles atualizaram essa corridinha agachada. Achei isso bom. Ah, bem melhor. Era meio lento, né, cara? É ruim. Porra. E tu sabe, se apertar o espaço, ele corre sozinho, né, igual no H1. Cara, a gente tem duas possibilidades. Ou vai nadando, porque... Ih, não, dá não, já não passei. Vê a direita aqui, hein, cara. Porque vai ter gente já aqui vindo. Com certeza. Tá fechando, né? É, mas a gente tá de boa aqui. Ah, não, tá tranquilo. Depois da ponte... Depois da ponte lá, sempre tem um barquinho. Beleza, só vamos ficar esperto. Não tem. Vamos. Eu sempre entro com essas casinhas aqui, cara, porque... Ó, já lutearam aqui. Ó, aberto. Porque aqui é um reduto de vagabundo, essa porra. E já deve ter nego já perto da ponte ali, hein. Não duvido que aquele prédio ali tem a gente. Vou passar direto por ela. Passar direto. E eu não tô ouvindo o tiro. Então, se eu ouvir tiro, me avisa. Avisa, avisa. Pode ter gente aqui em cima. Ó, ele pegou o barco. Alguém pegou o barco lá, ó. Tá vendo? Ah, ali, é verdade. Ah, ele deixou o carro aqui e pegou o barco, filha da puta. Ele deixou um carro aqui pra gente. Tá bom. Beleza. Beleza. Burrão, ao invés de botar dentro d'água... A ponte é frenética, hein. Porque aquilo ali é reduto de tiro. Tô ligado, tô ligado. Cara, eu morri atropelado um dia, cara, na ponte. De cagada, velho. É, a ponte é boa pra matar e pra morrer, porque... Você não tem muito pra onde ir, né. Ó, tem tira a bicha na esquerda. Ih, tão atirando aqui. Tão atirando, gente. Não tinha essas barreiras na ponte, não. Melhorou. Pô, dá pra camperar na ponte, cara. É. Aí eu tô pro lado errado. Ah, não. Susto. Pra ir pra cima do morro, né. Eu gosto de ficar em cima... Eu gosto de ficar em cima do morro, cara. Pode crer. Positivo, que o pessoal chama. Toma. E de preferência, esconder o carro. Só que assim, como a gente não tá com mira boa, 4X, nem nada. Não faz muita diferença, sacou? Uhum. Porque não dá pra acertar muito de longe e tal. Eu tô com a 2X aqui, mas já é um modo de... Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, que às vezes tem gente aqui. O carro faz muito barulho. Tu tá vendo ele? Aquela caixinha azul ali. Ué. Aqui, ó. Em 75. O NE 75. Tem uma caixinha azul lá, ó. Pera aí. Tá vendo ali? Do lado da árvore. Do lado esquerdo. Ó o maluco lá de carro. Tem um caixote com... Tem um maluco de carro ali no morro, hein. NE, não vi não, cara. É, então. Ele passou pelo morro. Pode tá atrás do morro, né? Então ele provavelmente pegou o airdrop, cara. Eu não sei se eu vou lá pegar. Cara, melhor não arriscar não, velho. Não, não vou arriscar não. A gente vai dar uma de fominha. É porque a gente... Fica deitado aí, cara. Deitado, esconde legal. Assim, ó. Ai, caralho. Leve tiro aqui, caralho. Caralho, caralho. Ih, caralho. Não tô vendo da onde, cara. Mano, eu também não. Calma, fica parado, fica parado. Já era. Ih, morreu. Ih, morreu. Mano, da onde veio esses tiros, cara? Ih, morri. Ih, morreu.